Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Emerson Leandro e mais um vídeo aí para o nosso canal, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos tratar do assunto de expressão numérica, tá? A expressão numérica é um aglomerado de números com diversas operações E recebe o nome de numérica porque nós não temos nenhuma letrinha, somente números nessa expressão, tá? E essa expressão que eu montei aqui para vocês, ela envolve as seis operações básicas Nós vamos ter adição, vamos ter subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, tá bom? Então, sabendo que ela vai ter as seis operações, nós vamos relembrar algumas regrinhas básicas, tá? Primeiro, aqui eu tenho uma chave, aqui eu tenho um colchete e aqui eu tenho parênteses, certo? A prioridade, a gente começa a resolver o que está dentro dos parênteses, Depois, para os colchetes, por último, as chaves Porém, quando estamos com algumas operações dentro dos parênteses, né? Dos colchetes e das chaves, nós temos que observar que algumas operações têm prioridade em detrimento de outras, tá? Como, por exemplo, a potência tem prioridade em detrimento da multiplicação e da divisão A multiplicação e a divisão, ela tem uma prioridade em relação à adição e subtração Então, eu vou mostrar aqui para vocês como vamos resolver essa nossa expressão, tá bom? Então, vamos lá Esse número dois aqui eu vou repetir, porque nós vamos resolver primeiro o que está dentro ou dos colchetes, ou das chaves, ou dos parênteses, tá certo? Então, vamos lá O dois aqui eu vou repetir, certo? Vezes, né? Esse pontinho significa vezes Abra a nossa chave Aqui, gente, não há nenhum problema em a gente já resolver essa radiciação, tá certo? Essa raiz quadrada de 16 Porque aqui eu tenho, se eu observar, aqui eu tenho uma divisão, certo? Só que antes, quando você tem uma divisão, antes, se tiver uma potência ou a raiz, eu resolvo primeiro a raiz ou a potência Para depois resolver a divisão ou a multiplicação, tá bom? Então, a raiz quadrada de 16 dá 4, né? Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16 Então, a raiz quadrada de 16 dá 4 Vou repetir aqui o 4 Mais Esse 3 eu não posso multiplicar Porque eu tenho tudo isso aqui dentro do colchete para resolver, tá? Então, nós vamos repetir aqui o 3 Vezes Abra aqui o colchete 2 elevado ao cubo menos 3 elevado a 0 Eu não posso subtrair Porque eu tenho uma potência E a prioridade é a potência 2 elevado ao 3 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 É a multiplicação do 2 aparecendo 3 vezes Então, 2 elevado ao cubo dá 8 Menos 3 elevado a 0, gente, dá 1, tá? Qualquer número elevado a 0 dá 1 Obviamente, com exceção do 0, tá? Então, 3 elevado a 0 aqui vai dar 1 Menos Vou repetir aqui o 4, certo? Vezes Agora, nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? 4 menos 2 dá 2, certo? Elevado ao quadrado Fecha o colchete E fecha a chave, tá certo? Mais uma vez Esse 2 nós vamos repetir Vezes a chavezinha Essa operação aqui, gente, ó A gente pode resolver, tá certo? 4 dividido por 4 vai dar 1, né? 4 dividido por 4 vai dar 1 Mais 3 vezes Eu não posso multiplicar Porque eu tenho que resolver Tudo que está aqui dentro desse colchete, tá bom? Então, repete aqui o 3 vezes, certo? Nesse caso, eu vou repetir aqui A prioridade vai ser aqui, tá bom? O 8 Menos 1 Menos 1, 4 Vezes Quanto é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, tá? Então, vai dar 4, certo? Fecha o colchete E fecha aqui a chave Observe que agora Esse 4zinho aqui, ó Eu vou cancelar com esse 4 Certo? 4 dividido por 4 Vai dar 1, certo? Então, dividido por 1 dá 1 Vai ficar menos 1 Então, o que a gente vai fazer? Vou repetir aqui o 2 Certo? Vou repetir o 1 Mais Vou repetir o 3 vezes Aqui a gente pode fazer o seguinte Pra ficar mais fácil pra vocês 8 menos 1 8 tirando 1 7, né? E aqui ficou o que? Cancelei o 4 Ficou menos 1 Fecha o colchete E fecha a chave Tá certo? Aí agora Vamos repetir o 2 novamente Por quê? Porque nós vamos priorizar o que está aqui dentro Não é isso? Então, 1 Não posso somar Porque tem a multiplicação E a prioridade é a multiplicação Em relação à adição Lembre-se sempre disso Mais 3 vezes 7 menos 1 Vai dar 6 Olha aqui o colchete Foi embora Fecha aqui com a chave Então, nós vamos ter o 2 vezes Agora, nós temos 1 mais 3 vezes 6 Qual é a prioridade? Multiplicação Tá joia? Então, eu vou repetir aqui o 1 Vou repetir aqui o 1 1 mais 3 vezes 6 18 Certo? Fecha aqui a chave Tá bom? Vou colocar aqui pra cá A setinha Vou repetir aqui o 2 2 vezes 1 mais 18 Dá quanto? 19 Coloco 19 aqui Vai ser igual 2 vezes 19 Vai dar 38 Vai dar 38 Certo? Então, chegamos ao nosso Chegamos ao nosso resultado final Da expressão Uma expressão muito simples Envolvendo todas as Operações básicas Um grande abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Valeu, gente! Tchau! 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 Obrigado.